Com uma visão empreendedora, o ponto final do descarte se transforma no início de um novo ciclo de negócio. Um negócio que gera energia elétrica de forma competitiva, contribui para o meio ambiente e ainda tem a credibilidade da marca ENCN. Aterros sanitários são grandes fontes de gás metano, resultado da decomposição de matéria orgânica. O gás é 21 vezes mais impactante para o efeito estufa que o dióxido de carbono, o CO2. Se não houver mudança, a população vai continuar sofrendo com os problemas causados pelo aquecimento global, como calor excessivo, secas prolongadas e inundações. Por isso, o metano precisa ser processado antes de ser lançado para a atmosfera através da simples queima ou usado para gerar energia limpa. A ENC Energy canaliza o gás metano liberado pelo aterro e envia para a estação termoelétrica que, através da combustão do metano, gera energia elétrica. A ENC Energy é um grupo empresarial presente em Portugal e no Brasil, com mais de uma década de experiência comprovada em construção e operação de redes de extração, sistemas de tratamento e centrais de cogeração a biogás. São mais de 12 projetos de aproveitamento energético de biogás em Portugal e dois projetos no Brasil. Um total de 24,4 megawatts em operação. A usina do Aterro Sanitário de Juiz de Fora tem uma potência instalada de 1,4 megawatts, o suficiente para levar energia a 19 mil pessoas e reduzir anualmente 1.860 toneladas de metano na atmosfera. O próximo passo é ampliar a estrutura para 4,2 megawatts, aumentando o abastecimento para 57 mil pessoas e menos de 5.860 toneladas de metano por ano. ENC Energy. Ligados ao futuro da energia.